Como é que funciona isso para você? Como é que é esse o processo para todo mundo? Como é que está isso hoje? Como é que você age em relação a isso? Bom, primeiro assim, você já tocou num ponto que eu sempre falo. Qualquer lugar que eu vou falar, eu falo que às vezes as pessoas elas não têm noção do prejuízo financeiro e emocional que causa quando a gente fala de um transporte internacional de um PET que ele não é feito corretamente. Isso. Esse é o primeiro ponto. É o que me deixa assim... Eu sempre falo que trabalhar nessa área já há quase oito anos me traz muita gratidão, porque não é só compensação financeira. Isso é um resultado. Mas você poder presenciar as histórias, que eu tenho algumas aqui que a gente pode citar, o que você mesmo falou, do que você passou, do seu desespero, daquela insegurança de saber se vai dar certo, se vai vir, quando vai chegar, essa falta de assistência. Cara, isso é para mim uma das coisas que eu mais tenho assim como lema mesmo, sabe? Se tem alguma coisa que eu posso dizer é em relação a essa importância. E eu, no outro lado, que agora eu vou citar às vezes o que acontece muito, às vezes eu fico muito triste. Assim, triste porque eu levo às vezes um pouco para o lado emocional, né? Como a gente estava falando de emocional. Por que triste? Porque não é todo mundo que reconhece isso. As pessoas, às vezes, elas já ouvem, porque hoje em dia já... Assim, eu já me acostumei durante esses anos a entender que também as pessoas têm um processo para entender a complexidade do que a gente está falando. Porque tem todo o lado afetivo, mas também tem o lado de toda uma responsabilidade. A gente está falando de a remoção de um pet de um país para outro país. Isso daí é uma coisa que envolve as exigências sanitárias do país que está sendo liberado para o país que vai entrar. Então, toda vez que a gente fala sobre mover um animal de um país para o outro, sempre o país de destino é onde vai ter a cartada, né? Quem vai dar as cartas é quem está recebendo o animal, não é de onde ele está saindo. E é isso que faz a diferença que muita gente, às vezes, não sabe. Como essa questão de eu ficar triste. Porque eu já ouvi coisas assim... Nossa, mas você vai me cobrar uma consulta só para poder me dar um preço? E eu brinco e falo... Gente, eu não vendo Natura Jiquiti. Não sei nem se pode falar o nome aí. Mas assim, não dá para pegar ali na estante e dizer... No caderninho, ó. Não sei, né? Mas assim, é porque a pessoa não entende que é uma coisa customizada. Tem a ver com as necessidades. Tem a ver se ela pode trazer como carga. Ou se ela tem, por exemplo, o animal tem peso suficiente para vir dentro da cabine. Como você falou com o seu biscoitinho. O biscoito. É, veio no seu colo na cabine. Porque tem uma questão de peso limite para você trazer acompanhado. É claro que, assim, existem outras modalidades especiais. Como, por exemplo, a gente na Frone já fez embarque de Labrador, de Hot Valley, dentro da cabine. Na cabine. Na cabine. Porque existem algumas exceções, como são os casos de Service Dog e de Emotional Dog. Que também é um outro ponto que daqui a pouco a gente entra aqui. Todo mundo canta que é a mesma coisa, mas não é. Mas, voltando para essa questão do emocional, só para a gente falar sobre a questão do que você passou. É uma coisa que eu sempre falo que tem a ver com questões de relacionamento, assim, da pessoa com o momento e com a situação. E que, infelizmente, não é ainda uma profissão que a gente tem que é muito, assim, reconhecida. Porque as pessoas pensam assim, ah, mas eu tenho que pagar, é muito caro. Só que já mudou essa visão pela questão da afetividade com o pet. Então, tem toda essa preocupação, né? Então, assim, é claro que a gente, né, releva. Eu sempre bato nessa tecla. Às vezes, você... Tem muita gente que faz o processo e que não tem a noção do tempo que vai demorar até serem cumpridas todas as exigências. Mas também nas modificações. Porque, por exemplo, tem épocas que determinadas companhias aéreas não aceitam embarque. Outras épocas que, por exemplo, por conta da temperatura, é influenciado. E se a temperatura estiver muito alta, você pode ter um embarque que você tiver reservado. Seu cachorro não vai embarcar. Porque tem toda uma questão de preocupação em relação à questão de estar frio demais. Ou então, de estar com a temperatura muito alta. Então, assim, são pequenos detalhes. Quantidade de cachorro também? Quantidade de animais que tem dentro. Assim, de pet por voo. Normalmente, dentro da cabine, são três animais na aeronave. De três a cinco, depende da companhia aérea. E um pet por passageiro. Também, às vezes, chega a Maria ou o João com cinco e achando que ela vai lá... Família inteira. Ah, ela vai ter que levar mais gente com ela. Dá sorte de não ter outros animais no mesmo voo. Mas, assim, existem algumas coisas que fazem essas determinações. É claro que existe, primeiro, aquela necessidade que é... Ah, eu vou primeiro. Eu quero levar depois. Como aconteceu com vocês. Vocês já estavam aqui quando os animais vieram. Mas, tem aquela pessoa que ou está vindo de vez e precisa vir e não tem mesmo com quem deixar. Ou, até mesmo, às vezes, a situação que, assim, a pessoa quer ir ao Brasil buscar. Ou, às vezes, não pode buscar. Então, até nisso que, quando a gente começou a pincelar sobre os serviços oferecidos. Se hoje a pessoa tem necessidade de não poder ir ao Brasil, do animal não qualificar para embarcar dentro da cabine. E ela precisar trazer ele sozinho, como carga, sem ninguém. A gente consegue atender. A gente tem despachante, tanto no Rio quanto em São Paulo, que são os dois portos de embarque internacional. Que conseguem fazer toda essa questão da liberação aduaneira. Porque no Brasil... Não, Manaus também faz, hein? É, mas aí vai fazer um voo doméstico para São Paulo ou para o Rio. O embarque internacional sempre tem que ser de lá. É, porque na época... Pode ter o despachante, né? É, não, e na época também, quando eu trouxe o biscoito, existia o voo direto de Manaus para Miami. Entendi. Então, ele veio comigo no colinho, bonitinho. Isso, mas aí, no seu caso, foi embarque acompanhado. Isso. Entendeu? Então, você foi... Assim, é um jeito meio de falar, mas é assim mesmo que fala. Ele foi a sua bagagem acompanhada. Tá pra cachimir. É, aí, nesse caso, é dispensada a obrigatoriedade do despachante. O despachante, hoje, no Brasil, ele é obrigatório para quando o pet embarca desacompanhado. Que tem que ter a liberação aduaneira, aquela questão da vistoria que é feita, com as taxas, com os impostos. Tudo isso é levado em consideração. No nosso caso, não teve jeito, porque na época não estava podendo entrar na cabine. Não estava aceitando cabine, não tinha jeito. Então, na época, foi assim, foi obrigado aí como carga. E, por um lado, isso que você falou, é muito chato, tem muito detalhe. Mas, por um lado, pensando bem, tem uma preocupação absurda com a saúde do animal. Sim. Tem todos os detalhes. O Brasil, acho que, não sei se é o Ibama, que vê quando sai, que faz a agricultura. O Ibama faz as licenças com animais silvestres, que também é junto com a agricultura. Entendi. Eles fazem toda... Eles olham se está tudo bem, para ver se está saindo bem. Por um lado, é muito bom, porque a gente tem certeza de que o animal está sendo bem cuidado. Eles estão tomando muito cuidado com o animal sendo transportado. Então, tanto lá quanto aqui. Aqui também. Acabou que eles vieram, os gatos vieram dois dias depois. A gente chegou aqui, dois dias depois eles chegaram, e a gente teve que passar também lá no aeroporto de Miami, no lugar de carga, e teve que pagar mais uma... Uma taxinha. Uma taxinha, exatamente. Passa pelo customer também, né? Exatamente. Que é para poder responder, por isso o gato é seu mesmo. Ah, não. Pergunta do gato. Gato? Não, teve uma entrevistinha. Chegava lá o gato. Então, gato, você tem certeza que esse é o seu pai? Porra. Aí a malévola fala... Não, cara, eu vou falar. E esse processo... Eu já acompanhei retirada assim no aeroporto de Miami, eles fazem assim... De verdade mesmo. Eu sempre falo assim que... É verdade, é. Assim, não. Por exemplo, antes de você pegar o seu gato, perguntas para saber se o seu gato é o seu gato. Entendeu? Por exemplo, qual é a cor dele? Qual é a data de nascimento dele? Entendeu? Assim, algumas informações para configurar mesmo que você é o proprietário dele mesmo. Você sabe as informações do seu gato. Tchau. 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 Tchau.